Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Sabe o que a gente tem hoje? Aham. O que? Bala. Não. Eu quero mãe. Hoje a gente tem escolinha. Não quero. Você vai para a escolinha. Eu não quero. Você não quer? Não. Qual é a mamãe dela? Não sei. Onde ela está? Está em escola. Quem é essa? Não sei não. Onde ela está? Está em escola. O que é isso aqui que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Olha o meu tesouro da parte. E esse aqui? O que é isso aqui? Você sabe o que é isso? Aham. O que? Roda. Roda? Olha. Lá na sua escolinha, Pedro. Olha. Quem é esse? E essa aqui? Na minha escola. E onde está? Está em escola. E olha. Esse aqui? Então, o que você tem hoje? Colinha. Você vai? Não. Vai. Sim. Hoje vai. Gente, Pedro acordou aqui. Agora são oito horas. Certinho. Está acesado. E aí a gente já vai deixar o materialzinho dele escolar arrumado. E essa aqui vai ser a mochila desse ano dele, ó. do minha aranha. E vai ser dessas assim de rodinha. É isso. Agora eu vou colocar aqui as coisinhas pra já deixar arrumado. Pra gente não se atrasar. Porque a gente está numa rotina bem diferente, né? Aqui, ó. Vem cá ver. Hum. O que é isso? Fui ou pôde? Então tem que tirar. Mãe. É só a gente tirar. Não tem problema. A gente coloca aqui, ó. Na sua caixa de brinquedo. Põe lá. Pra gente colocar aí agora o seu material escolar. Né? Abri o guarda-roupa do Pedro. E eu peguei todas as roupinhas que eu achei nesse tom assim, ó. Tipo, azul escuro, azul mais escuro, cinza. Esse tom, assim, pra ficar bem semelhante que vai ser o uniforme dele. Aí temos aqui algumas opções, né? Pra ele estar usando o próprio uniforme da escola, né? Que ele estuda em escola pública. E aí é só escolher a que ele vai hoje. Eu vou deixar pra ele escolher. Se ele quer ir com essa, se ele quer ir com aquela ali. Enfim. Mas o tom, a paleta de cor que ele vai usar pra ir pra escola vai ser essa, gente. Pra não ficar desgastando muitas roupas. Sim, essa aí também. Escola é uma coisa que desgasta muitas roupas, né? Porque tem que ir todo dia. Aí todo dia vai e suja, porque tem parquinho lá. E aí tem que lavar todos os dias, né? Tem parquinho. Tem parquinho, tem? E aí a roupa fica muito desgastada. Então eu não quero usar roupinhas novas. Então vai ser essa aqui, né? Tem algumas que são novinhas. Mas aí vai ser só pra isso mesmo. Não tem problema. Agora eu vou separar aqui e vou deixar ele escolher. Ó, e temos duas opções então. Temos duas de estampa e duas da escola mesmo. Só que uma é sem manguinha, outra é com manguinha. Pedro, com qual blusa você quer ir pra escolinha? Seu primeiro dia de aula. Qual? Qual você quer? Essa aqui? Você quer ir com essa? Da própria escola? Certeza? Tá bom. E o shortinho, gente, vai ser esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o primeiro que ele vai tá indo. Então, ficou assim. Agora eu tenho que escolher mais duas roupas pra mandar de reserva. Porque pode ser que faça xixi, né? Suje, vomite, alguma coisa assim, né? Sempre precisa. Não é certeza de que vai usar, mas é preciso mandar. Então essas daqui vão ficar pra próximos dias. Que é isso, meu filho? Você tá bem? Tá feliz que vai pra escola? Sim? Há uns minutinhos atrás, falou que não queria ir, né? Tá? Você quer ir pra escola? Sim. Vai ser muito legal? E esse ano, o Pedro está no turno da tarde, gente. Por isso que agora é oito horas. E a gente tá aqui de boa escolhendo as roupas, né? E esse aqui, então, vai ser a roupinha dele. E trocando aqui. Como o tempo hoje tá um pouquinho mais frio, então eu vou colocar o Pedro pra ir de calça. Porque tá mais frio. Mas qualquer coisa, até a hora dele ir, se fizer calor, aí eu vou trocar. Aí aqui eu montei um conjuntinho com o shortinho que ele ia, né? Coloquei o uniforme. E aqui eu coloquei uma blusinha azul. Como eu disse, eu quero seguir essa paleta, assim, né? Cores mais escuras. Preta, azul, cinza. Com um shortinho. E aqui tem uma mais de frio, né? É duas. Só que como hoje o tempo tá mais frio, eu quis mandar mais uma. Que caso ele faça... Continue fazendo frio até mais tarde, né? Caso chova. Aí essa aqui é com manga e uma calça. E aqui a toalhinha dele. Também seguindo a mesma paleta de cores, né? Mas aí é bom que fica certinho, não perde. Enfim, já agora eu vou guardar aqui na mochilinha dele. Tudo, né? Agora ele trocou de mochilinha. Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on halt Perception's stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the things on your mind Are all considered a crime Communication aside We'll all just fight till we die Is this an argument? Or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument? Or just the start of it? I wanna drive away So I can be so far from it I wanna find a place Where no one breaks their promises Or maybe drive myself In something that is bottomless Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small I didn't know how to do this What's that? Paiacho Paiachinho? Mas esse paiachinho aí é feio, hein? É não, mãe Ele lindo Nossa Mostra aqui direitinho pro pessoal Hum Se eu vejo um trem desse Você vai correndo Tento o tubalá É? O que mais tem aí? O que que é isso? Ixi, isso aí é difícil, né? Tem o peixinho Do balão jogado Aju Ô, Pedro Vamos tomar um banhozinho agora? Não Sim Qual bichinho você vai levar Pra tomar banho junto com você? Esse? Ferramenta? Esse Ah, o Homem-Aranha? É O que mais? Volto Vai cair Você vai levar o helicóptero aí cair? Hã? Deixa eu mostrar pro pessoal Ó, gente Aí você cai lá no helicóptero É pra molhar ela Tá sujo Não, mas se molhar ela vai estragar Ela é de papel Vai cair esses O que mais tem aí É o helicóptero? Não, mas se molhar ela vai ser Prontinho o neném Vai pra escola Ó, a roupinha dele No fim voltou a fazer sol Aí eu coloquei essa bermudinha preta Pra combinar com o chinelinho dele Pra ele ir mais confortável de chinelinho, né Porque tá calor E de tendo é ruim É isso Agora pra finalizar a gente vai passar um perfuminho, né? É O neném fica bem cheloso É, o papai vai ser cheloso Ó Quanto? Vai ir pra escola? Sim Eu vou tirar aqui Pergada Gente, aí De material escolar que eles pediu Foram isso aqui, ó Massinha de modelar Uma tinta guache E o pincelzinho É isso Oi Oi E ela foi pra escola? Sim O que você fez na escola? Eu vi a mão Pra gente tirar da escola Brincou? Você brincou? Brinquei Papo? Sim